Fala que a gente vai iniciar essa gravação, mas o Ed está muito emocionado. O CSA, o time de Alagoas, Azulão no Mutange, é primeira divisão, porra! Azulão! Porra, meu Azulão! Meu Azulão é enorme! Enorme, chique, é o maior azul do mundo! Eu quero falar, churazeiros, que eu trouxe hoje um negócio diferenciado, é o AquaPlay. Vocês já jogaram o AquaPlay? Já! E eu trouxe aqui uns convidados para realizar o desafio, para ver quem consegue fazer mais cestas aqui no AquaPlay. E vamos colocar um castigo, a gente está aqui. É a chinelada. Quer fazer time A versus time B? Acho o A, não. Time 1 contra time 2. Aqui é o Azulão! Aqui é o Azulão, porra! Azulão! Aqui é Mengão, porra! Ele é Botafoguense, ele está todo errado. O negócio é o seguinte, 30 segundos para cada um, a gente vai gravar aqui, e o que perder, o que fizer menos cesta, vai tomar a chinelada. É isso aí. Se inscreva nos canais de todo mundo aqui, se inscreva no FootParodias, no GoContra, no Castro Brothers e no EdGama. Tá certo? É nóis. Caravana São Luís do Maranhão, tamo junto, mamãe, te amo, beijo! Valendo! Ó, é uma, é duas, caramba, você está muito lento, hein? É três, caralho, está lento ainda? Quatro, quatro, cinco, seis, eu sou fraco, é sete. Eu digo mais. Eu digo mais, hein? Calma, eu vou te deixar já. É oito. Oito, acabou! Na moral, você vai carrelar o time. É isso, por pressão, por pressão para mim. Mas é na média, né? Valendo! Uma. Marcos, Marcos, du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Marcos, Marcos, du-du-du-du. Ai, Marcos, gastro, passou o sabonete. Quatro, cinco, seis, sete, oito, travou! Nove, dez, dez, oito, seis! Eu vim pra vencer, porém estou nervoso porque a pressão é enorme. Valendo! Eu sou horrível! Caralho! Mas como que faz isso? Ah, aperta aqui. Ele tá mais fechando os negócios aqui. Dois. Aê. Eu vi três, hein? Não tá conseguindo. Eu não sou dessa época. Não tá conseguindo. Aê, três. Quatro já, pô. Quatro. Quatro, seis. Caralho, tá acabando no tempo dos outros. Cinco. Vai estar acabando em três segundos, vai! Seis. Aê, 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 aê. Pera aí, pera aí. Eu tenho um argumento, aqui ó, ó, ó. Eu tenho um argumento. Eu tenho um argumento. Não valeu. No basquete, depois do lançamento, se a bola cair depois do coronômetro, vale? Eu tenho argumento, isso é aqua play, não tem basquete no nome. Eu só pergunto onde estava a mão do jogador pra... Ele tinha que ter apertado e soltado o brinquedo. Precisa fazer três. Três você empata, quatro você pode comemorar com a chinelada. Eu sou Eddie Gama e Márcio assume seu filho. Vai lá cara, faz que nem o CSA, só quatro. Um. Errou, 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 errou. Dois. E aí amigo, olha lá, é que nem o CSA, vai. Vai ser um pouco complicado. Três, e eu acho que agora... Quatro, e aí amigo, e agora? Já foi? Já foi? Agora acabou! Quanto tempo tem aí? Tem mais dois, 19... Deixa eu ver aqui o jogo. Vamos ver a torcida do 82. Me dá um beijo na boca agora. Vamo lá Eddie, vamo lá. Sete, vamo lá. Vinte e oito, vinte e nove. Vai mais um. Vinte e oito, vinte e oito! Opa! Eu preciso falar uma coisa incrível. A capacidade do Gabriel de vir nesse canal e perder. Não, eu ganhei. Você me chama, mas ele me dá um dinheiro, a verdade é. Você me dá um dinheiro para perder. Aí eu perco para ficar tudo legal e bacana. O Gabriel sempre que participa desse canal, ele perde. Não chama mais. Não, eu chamo. Não, a gente tem que chamar de volta. Aí você me joga numa fogueira dessa. É um atrativo. Uma fogueira? Não, isso é pura habilidade. Tá certo. Bom, eu vou agora deixar aí pro castigo, parabéns aí aos vencedores. Eu acho que vocês não tiveram dificuldade nenhuma em ganhar. Aquapley não é para armadores. Exatamente. Foi muito engraçado o Gabriel abaixando aqui, assim, pra ver se é uma linha ali, assim. Mas eu vou te falar uma coisa. Pra quem nunca jogou Aquapley, acha que se apertar essa parada aqui, a bola vai vir pra cá. Exato. Só que a água faz uma loucura. Porque ela tá presa aqui dentro de um negocinho de aí, então ela faz o oposto. Então, bicho. Física avançada. Na canhotinha, na canhotinha, ó. Ó, um. Caraca. Isso foi pior. A pior chinelada da história da humanidade. Eu faço mais pontos, eu apanho mais. Foi pior do que eu jogando, ridículo. Uma das piores chineladas que eu já vi na história. Uma das piores. É que eu sou destro de comer batata. Ah, com a batata. E destro também. E se você tivesse comendo fandangas? Ele é esse canhoto. É, canhoto. Eu entendi. Doritos, ele é destro. Eu sei porque eu comi muito. E cebolitos, ele é ambidestro. Isso. Com as duas. Com as duas. É incrível. E com o pé. Senhoras, obrigado. Muito obrigado pela participação. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Suazeiro, vocês me amam. Valeu. Até o próximo vídeo que eu vou perder. Valeu, até o próximo. Peço desculpa por eu estar comendo no teu vídeo. É muito falta de educação. Se quiser que a gente ganhe, é só chamar, tá? Fechado. Manda um zap e a gente vem aqui. Eu senti que o espírito do Asa estava dentro de vocês. Do CSA. Foda. Foda que pariu.